O pessoal em obstrução, eu queria só aproveitar para dizer que o pessoal entrou com um projeto de decreto legislativo para assustar a instituição normativa que possibilita que fazendeiros se apropriem de terras indígenas, violando o artigo 231 da Constituição, que prevê o uso fruto exclusivo pelos povos indígenas dos seus recursos naturais. Mas, infelizmente, é uma instituição normativa, em conjunto com o IBAMA e o FUNAI, que viola a autonomia e a autodeterminação dos povos indígenas, que flexibiliza o licenciamento ambiental para não indígenas, e isso precisa ser interrompido, inconstitucional, fragiliza o processo atual de licenciamento ambiental e fere a autonomia dos povos indígenas. É a boiada passando nas terras indígenas e o pessoal, portanto, quer assustar essa instituição normativa. Obrigada, presidente.